Quem tem calvície pode tingir o cabelo, fazer progressiva, descolorir ou usar outros tipos de química? Se o assunto te interessa, vem comigo, que é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes, já aproveita e se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os conteúdos que eu faço semanalmente para vocês e me acompanha no Instagram também, arroba vale cada fio. Eu sou a Camila Rolim, tenho alopecia androgenética, que é o mesmo que calvície, descoberta há aproximadamente 11 anos, mas eu lido com os meus problemas capilares há aproximadamente 15 anos e espero muito conseguir te ajudar a lidar com os seus também. Eu recebo bastante essa dúvida, principalmente no meu Instagram, justamente porque a gente que tem o cabelo fino e tem algum tipo de alopecia, naturalmente a gente tem medo de fazer qualquer coisa no cabelo, pensando que pode prejudicar principalmente o couro cabeludo. Então, respondendo a pergunta inicial, quem tem calvície pode tingir o cabelo, pode fazer progressiva, pode descolorir, pode fazer alguma química? Nenhuma química consegue prejudicar a alopecia androgenética ou algum tipo de alopecia. Isso porque ela vai ter contato com o couro cabeludo e com os fios e ela não é capaz de penetrar no couro cabeludo onde está a estrutura capilar dos bulbos e dos folículos capilares. Mas, sem dúvidas, ela pode prejudicar e possivelmente vai acabar impactando bastante a fibra capilar, porque aqui sim é onde a gente tem o impacto da tintura, é onde ela vai atuar, e por isso que a gente precisa redobrar os nossos cuidados para que essa haste, para que essa fibra capilar sofra o menor impacto possível. Então, respondendo a pergunta, nós podemos sim fazer química, porém existem ressalvas e cuidados imprescindíveis que a gente precisa seguir para que essa química dê certo e não prejudique o nosso tratamento. Então, o primeiro ponto que é muito importante é a escolha do profissional. Escolha um bom profissional e que seja da sua confiança. Caso você não conheça nenhum ou receba alguma indicação, vá com calma, corta primeiro o cabelo com ele. Se você ficar com vergonha de falar que você tem alopecia endogenética ou algum tipo de alopecia, explica que seu cabelo é fino, que você tem medo ou que você está passando por uma queda de cabelo e pede para ele tomar cuidado. E aí você pode tentar cortar no primeiro momento ou fazer uma hidratação ou fazer algo mais simples para sentir como é o trato dele com o cabelo dos clientes. E sentindo a segurança e a confiança, você vai ter a tranquilidade de fazer a química sabendo que ele é um bom profissional. O segundo ponto que é extremamente importante também é espaçar muito bem uma química da outra. Isso vale, inclusive, para pessoas que não têm o cabelo fino e não têm alopecia. Mas, para a gente, isso precisa ser intensificado. A nossa fibra capilar, o nosso fio de cabelo já é extremamente fino. A gente já tem uma fragilidade na raiz. Então, dificilmente o nosso cabelo vai suportar duas químicas na sequência da outra. Vou dar o meu exemplo aqui. Eu faço luzes uma vez por ano. Eu já faço de uma forma que a raiz fica crescida com a raiz esfumada, né? Que é a técnica que o meu cabeleireiro usa, justamente para que consiga, para que o cabelo consiga crescer sem ficar de uma forma chamativa, sem parecer aquela raiz que você não está retocando. Então, tente pensar em técnicas, em formas que você consiga espaçar bem uma química da outra. Jamais tinja junto com um alisamento. Jamais faça uma grudada na outra. E se você tiver que fazer duas químicas na sequência, espace o máximo possível. No mínimo, com intervalo de três meses. Eu sei que em alguns casos, né? A pessoa tinge e faz progressiva. Tinge e alisa. Mas, infelizmente, se você tem algum tipo de alopecia, você vai ter que priorizar qual é a mais importante. E tentar fazer com esse espaçamento para manter a saúde do seu cabelo. O terceiro ponto que é bem importante também é, caso você esteja passando por uma queda acentuada nesse momento, o famoso efluvio telógeno, aguarde melhorar. Eu sei que a gente, às vezes, está ansiosa, a gente quer tingir, quer descolorir, quer alisar. Mas, imagina que você vai acabar vendo o seu cabelo caindo muito no momento desse procedimento. Você vai ficar com medo a mais e não vai ser legal. Então, se for possível, espere essa queda passar. Geralmente, o efluvio telógeno dura três meses. Então, tente manter a calma, a paciência. Tenha certeza que, esperando esse período, vai te trazer uma tranquilidade a mais. Você vai se sentir mais seguro e vai ser muito melhor para o seu cabelo e para você. O quarto ponto. Caso você já esteja pensando em fazer alguma química, é essencial que você comece a cuidar do seu cabelo antes dessa química. Quando o nosso cabelo tem contato com uma descoloração, com uma tintura, com uma progressiva, alisamento e etc. O nosso cabelo vai ser fragilizado. Então, a gente precisa deixar ele forte antes dessa química entrar no nosso cabelo. Então, tente hidratar bastante em toda lavagem. Pelo menos de um mês a 15 dias antes de você fazer essa química, faça uma reconstrução. Hidrate bastante. Use levin também para ajudar a manter o seu cabelo alinhado e com aquela hidratação internamente dentro do fio. Todos esses cuidados vão ajudar com que a química tenha ainda mais sucesso e que seu cabelo não fique extremamente fragilizado depois de passar por ela. E o último ponto, que também é crucial, é você cuidar muito bem depois. Então, se você já cuidou muito bem antes, redobre esse cuidado e cuide ainda mais depois. Também no primeiro mês após a química, hidrate-se você conseguir em toda lavagem. Hoje em dia existem várias máscaras que a gente aplica no chuveiro mesmo, deixa de 3 a 5 minutos e o resultado é bem bacana. Então, tome esse cuidado. Por quê? Como já temos o cabelo fino, já temos pouco cabelo. Quando a gente faz essa química, a química não prejudica o couro cabeludo. Ela não é capaz de entrar dentro do couro cabeludo, como eu falei anteriormente. Mas ela prejudica a fibra capilar. Então, muitas vezes o nosso cabelo pode ficar ralo pela quebra e não pela queda. Então, é importante você fortalecer essa fibra, você hidratar, você deixá-la sempre macia, maleável. Porque assim você vai minimizar os danos para os fios do seu cabelo. Então, é isso meus amores, que eu tinha para falar com vocês no vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui para mim nos comentários. E se vocês fizerem alguma química, me contem que eu vou adorar saber. Eu acredito muito que a gente tem que se sentir bem sempre. Um beijo e te espero no próximo vídeo.